A Fundação Luso atribuiu pela quinta vez o Prémio de Empreendedorismo. Este ano, contemplado com um cheque no valor de 7 mil euros, foi a Associação de Apicultores do Luso. A Fundação Luso tem uma das vertentes, é o apoio à comunidade, para além de saúde e ambiente, e dentro do apoio à comunidade, um dos prémios é o Prémio de Empreendedorismo. O que, no fundo, nós pretendemos através deste prémio é fomentar o reconhecimento daquilo que já se fez. Portanto, não é um prémio que visa reconhecer intenções, mas obra feita. E, todos os anos, olhando para o ano anterior, verificamos candidaturas e vemos aquele trabalho que foi feito de uma forma sustentada. Conforme ouvimos aqui, por parte desta Associação Hoje Vencedora, a Associação dos Apicultores da Zona Centro, foi um trabalho já feito, o caminho vai-se caminhando, o caminho é feito pelo caminho decorrido. E, ao longo destes anos, eles foram crescendo, hoje são estruturados, são sustentados. O ano passado foi a evidência que o grande congresso e a feira recolheu milhares de visitantes. E foi isto que nós pretendemos reconhecer. É um sinal aos restantes empreendedores que vale a pena investir, que há sempre forma de procurar um novo negócio e que há sempre forma de ultrapassar a crise. Nós somos uma associação pequena. Começámos em 2001. Temos vindo a crescer alguma coisa. Hoje já vamos com 340 e tal sócios. Começámos com meia dúzia de colmeias. Hoje já temos à volta de 14.500. e mostra que o Luso está parado. O Luso trabalha. No Luso fazem-se coisas boas, não só para a população, mas para o país e não só, porque todos os eventos que nós temos organizados, temos recebido pessoas de todo lado. Lembro daqueles eventos que nós nos conectámos, tivemos pessoas, muita gente vem de Espanha e de França e da Holanda, propósito para verem o congresso que nós fizemos. Foi um sucesso e por isso é que também recebemos este prémio. Também foi um bom complemento para o nosso trabalho. A Fundação da Sociedade de Águas do Luso pretende continuar a atribuir o prémio empreendedorismo em instituições da região.